Ele usou uma frase que eu gostaria que vocês anotassem, porque é um drive mental muito forte. O drive mental é, quanto pior, melhor. Essa é a teoria do caos. Quanto pior, melhor. Se seu cérebro fica puxando o tempo inteiro pra você ficar bem, ficar bem, não, eu tenho que, é bem-estar. Escreve a palavra bem-estar e risca ela, faz favor. Pode escrever e risca, seu, pão x. Se você ficar em busca de bem-estar, você vai evitar o caos. Se você ficar buscando bem-estar, sabe o que vai acontecer? Como desbloquear as três liberdades, anota elas aí. Liberdade emocional, liberdade financeira e liberdade geográfica. São várias, mas vou falar só das três. Liberdade emocional, liberdade financeira e liberdade geográfica. O que é essa liberdade? Qual que é a mais importante pra você? Emocional. Pode escrever aí, circula. A mais importante de todas. Para ter liberdade financeira, crie ativos. Para ter liberdade geográfica, se mova. E aí, pra você se mover, assim como o carro, ele tá pronto pra andar, você precisa de patrociná-lo com combustível. Você precisa de dar manutenção, você vai continuar tendo esse deslocamento com o carro, certo? Assim somos nós, nós precisamos patrocinar essa liberdade. De novo, se todo mundo na Terra que não tem instrução for responder essa pergunta, eles vão falar que a financeira é mais importante que ela banca tudo. Coloque dinheiro na mão de um tolo que você vai ver que o financeiro não muda nada na vida da pessoa. Porque o que administra o financeiro é o emocional. Primeira coisa que você tem que entender, qual que é a maior liberdade de todas? Emocional. A emocional vai fazer você olhar pra você e se sentir bem, vai olhar pro lugar onde você tá, vai fazer você se sentir bem, vai colocar você numa discussão, você vai se sentir bem, vai fazer com que você se sinta bem. Aí você fala, então eu tenho que ficar bem o tempo inteiro? Não, você tem que governar o tempo inteiro, às vezes você vai tá mal. A geração de hoje não sabe a diferença de felicidade e alegria, acha que as duas coisas são a mesma. E não é. Alegria é o estado emocional, a felicidade é da identidade. Como ficar infeliz? Abrindo mão da sua identidade. Ou seja, agradando alguém. Deixando de ser o que você nasceu pra ser, pra fazer, seguir a cartilha de alguém. Então pra ter essa liberdade emocional, uma das conquistas mais brilhantes que a pessoa tem, ela precisa de confrontar pessoas. Pra você achar mesmo que a gente precisa brigar com os outros e fazer com que as pessoas, elas de fato, olhem pra mim, fiquem com raiva de mim? Se você fez essa pergunta, você tem que confrontar. Quem não precisa confrontar? Tem um vídeo na internet muito massa, de um zagueiro do Real Madrid. Tava saindo todos os jogadores, a não ser qual que é a crise de um torcedor do Real Madrid, né? Se fosse do Vila Nova lá de Goiás, até entenderia. Pois então, o Tigrão passa raiva desde quando você nasceu. Vila Nova, Vasco, esse time que dá trabalho. E aí o que acontece? Ser torcedor disso, talvez, dá até pra você sair de casa pra ir lá, batendo o vidro do carro do jogador e tal, né? Igual o Corinthians faz de vez em quando, quando tá ruim. Agora do Real Madrid, aí eu vi, assim, os grandes jogadores famosos, intergalácticos, tudo tomando murro no vidro. Eu não lembro qual que era o zagueiro, eu sei que é o Sérgio Ramos. Ele fez questão de baixar o vidro e olhar bem na cara. Vocês viram esse vídeo? Animal, né? E aí o torcedor não faz nada. Ali é uma presença de comando. O cara bate no VAR, o cara bate no juiz, o cara bate na mãe dele. Quem é o torcedor do Real Madrid pro Sérgio Ramos? Pra quem não entendeu a piada, é um grande zagueiro que bate em todo mundo. O cara dá cartão vermelho e ainda bate no juiz. Só que aí eles saindo, o que aconteceu? Os caras que estavam agressivos ficaram calmos. Ele saiu e baixou o vidro e foi pro confronto. É interessante que você aprenda a confrontar, é mesmo que você apanhe. Mas você precisa saber que você tem que colocar ordem. Então todos passando apavorados, os grandes jogadores. E um baixou o vidro, parou do lado e encarou a torcida. A torcida não fez nada, nem falou. Não, tá certo, pode ir lá. Quando você tem essa liberdade emocional, não é sobre ganhar uma luta ou perder uma luta. É sobre não arregar. Você tem arregado demais. E se você não tratar suas emoções, que é uma das coisas mais fortes que o ser humano carrega, qualquer outra liberdade sua tá comprometida. A liberdade poderosa que você precisa investir tá nessa coisa de emoção. Pablo, então vamos tratar ela. Vamos, depois eu vou falar da financeira. Quando suas emoções estiverem boas, você tem que aprender a diversificar a renda. Você precisa de aumentar suas rendas, testar novas rendas. Aí no meio do percurso você vai ver que as suas emoções não dão conta de abraçar tudo. Aí você precisa de colocar mais gente. Senão o seu capital não vai crescer. Senão as coisas vão sobrar só pra você. E quem de fato usa todo o tempo que tem trabalhando, não tem tempo real para prosperar. E aí você vai entender que todas as outras liberdades você vai ter que pedir continência pra uma. Emocional. Pablo, meu trabalho é bom demais e eu gosto desse trabalho e eu fico muito nesse trabalho. Deixa eu te falar. Se você gosta muito desse trabalho, pare de fazer o que você tem que fazer. Pablo, eu odeio. Pare também. Qual o segredo? Vai abrir seu cérebro em outras áreas. Vai treinar outras pessoas. Delegue e aprenda que a vida é um eterno aprendizado. Emocionalmente ficar pegado em alguma coisa vai te empobrecer. É, mas eu gosto desse lugar, desse bairro, desse emprego, desse negócio, desse. Você não tem essa liberdade emocional. Você não dá conta de peitar a situação. Na palestra mais cedo eu estava falando sobre dizer não. Quem tem liberdade emocional fala não, olha o que que é. E aqui está o grande problema. A falta dessa liberdade. Tá, como que faz pra ganhar musculatura emocional? Pra ganhar musculatura emocional, você precisa entrar em novos desafios. Você vai anotar assim, ó. Você anotei. Listar novos desafios. O que significa esse negócio de novos desafios? Todo novo desafio vai revelar um bloqueio que você tem. Todo mundo queria, por tudo, fazer um raio-x na cabeça e pegar um relatório dos seus 300 bloqueios emocionais. Eu te pergunto, pra que saber disso? Eu fiz um exame de DNA. E esse exame foi pra Israel. Eles me entregaram duas, quase 600 páginas. Contando absolutamente tudo sobre mim. Da onde eu saí. Que jeito eu vou morrer. Com todas as estatísticas. Eu olhei pro documento e pirei. Olhei pro Dakarol e pirei. Aí fui vendo os sócios que fizeram. Fiquei olhando e falei, caramba, que trem ruim. A sua tendência. A quando você vai parar de enxergar. Se você vai ter problema de audição. Se você vai ter toda a tendência da sua cadeia de DNA. Assustador. Tudo. Eu olhei praquilo e lembrei de uma frase do Daniel Goleman. Nem o temperamento é o destino. Ainda mais essa análise. Eles fizeram um cruzamento com uns 3 milhões de modelos de DNA. E eles chegam nessas conclusões. Engraçado é que no meu relatório de DNA fala que eu tenho gene empreendedor. Aí eu falei, o que é gene empreendedor? As células são muito sofridas. Porque quem não empreende e trabalha só pra alguém. E tem um trabalho, horário e tudo, sofre menos. Apesar que a gente ache que é o contrário, né? Não, esse é que sofre. Esse não sofre. Por quê? Porque as capacidades emocionais deles são limitadas. Eu já fui assim também. Você tem que chegar no horário, sair no horário e seguir uma cartilha. Então emocionalmente você não vai crescer. Agora o que vai te fazer crescer? Ter 30 funcionários pra você pagar a conta. No final do mês você não tem um dinheiro pra pagar nem o salário deles. É um fornecedor te ligando e colocando você no protesto. E você não tem o dinheiro já pra pagar o funcionário nem pra pagar o fornecedor. E aí você tem que fazer um jogo de cintura pra empresa não parar. Isso sim vai fazer você crescer emocionalmente. Vai fazer você crescer emocionalmente, você pegar todo o seu capital, colocar num negócio, vender pra um vagabundo e ele não te pagar. E você perder todos os seus 200 mil reais. Isso vai te fazer crescer emocionalmente. Quando um funcionário te colocar na justiça de forma injusta, isso vai te fazer crescer emocionalmente. Quando uma pessoa roubar você, isso vai fazer você crescer emocionalmente. Agora você que faz a mesma coisa, você que não vai crescer emocionalmente. Pablo, e aí o fato de acontecer estande de desgraça, é isso que eu preciso? Não, é a resposta que você vai dar a isso. O que me fez crescer é que eu senti o crescimento esticando os ossos. Foi quando eu fui agredido fisicamente na Brasil Telecom por uma pessoa que ficava acima de mim. E aí eu lembro de um mesmo dia, no outro dia, eu fui pra aula na faculdade de Direito. Tava no oitavo período mais ou menos. E no oitavo período eu sento na frente de um professor. E aí conta o caso pra ele, junta todo mundo falando. É um milhão de reais essa companhia aí. Nós vamos ganhar essa causa. E aí naquela hora, o prazer que eu vi todo mundo babando, a gente estuda pra processar os outros. Aí o direito é esse, né? Quem quer se defender não precisa estudar, só contratar um advogado. Você vai pra lá é pra processar mesmo. E eu lembro todo mundo feliz. Nossa, vai ter um case aqui violento na sala de aula. Vai ser um negócio, uma indenização assustadora. Porque era, né? Todo mundo ficava empolgado com esse negócio de um milhão. Eu olhei pra todo mundo e falei, eu não vou fazer isso. Eu vou conquistar a pessoa que me agrediu. Eu lembro dos meus ossos aumentando assim, da minha coluna, da minha envergadura crescendo emocionalmente. Eu falei, eu vou suportar isso aí. Aí não tinha uma pessoa decente que me apoiava. Não, você não pode não. Esse tipo de abuso, você tem que registrar isso, fazer isso, pegar uma indenização. E todos os meus professores, que são bons advogados, até juízes, não tem como você perder. Um milhão de reais pra cima. Pelo jeito que foi. Cento e poucas pessoas assistiram. Realmente foi uma agressão física. Aí eu falei, eu não vou fazer o que vocês querem. Eu vou suportar isso, eu vou crescer em resiliência. E esse crescimento em resiliência vai me dar um resultado a vida inteira por causa disso. E eu não sabia que eu ia sair tão bem disso. Resumindo. Você quer crescer emocionalmente? É quando você tá bem. E eu vou te falar, cresce pouco emocionalmente quando a gente tá bem. A gente cresce muito é quando a gente tá mal. A adoração a Deus quando a gente tá bem é até engraçada. Nem é adoração, é louvor. Mas quando você tá mal, você pode chamar de adoração. É quando você tá mal mesmo. Porque aí você canta e aquilo, você tá gemendo no seu espírito. Aquilo ali, contabiliza. Por quê? Porque o Senhor olha pra você e fala assim, Ah, não, ele não tem nada pra reclamar ali, agora ele já tá no poço. Então vamos parar pra ouvir o que ele tem pra falar. O que você vai fazer? Você vai pegar tudo seu que não tá resolvido e vai atrás disso. Atrás não. Vai pra um novo caminho para dar uma resposta pra isso. Humilhação que você sofreu que tá aberto. Coisas que você não perdoou. Coisas que você precisa fazer. O que você vai fazer? Você vai resolver. Porque nós precisamos do resultado disso. O que fizeram, acredite, não interessa. Mas o que você vai fazer com esse negócio que fizeram com você vai mudar tudo. Você já teve vontade de matar um motorista de ônibus? Vocês já pegaram ônibus e o motorista... Dava, cara. Dava pra ele frear. Dava pra ele te esperar. Dava ou não dava? Ninguém nunca passou isso aqui? Vocês já é tudo ricos, né? Quantas vezes o motorista olha você e fala, escolhi você pra acabar com o seu dia. E ele não freia, cara. Ele vai embora. E aí você na sua cabeça já preparou o homicídio do cara que você nem conhece. O segredo não é o motorista não ter parado. O segredo é, o que eu faço com isso? Se você crescer emocionalmente, você vai aguentar mais? Pancada. Qual que é o segredo de quem aguenta pancada? Não toma o mesmo tipo de pancada nunca mais. Só toma mais forte. E qual que é o segredo? Você não quer apanhar mais porque você tá buscando a calmaria. Eu quero saber de pancada. Pancada que você já aguenta, que você tá calejado, faz alguma diferença? Nem chama pancada mais. Então, adquirir essa questão emocional é meio que... É meio que ser sadomasoquista mesmo, assim, gostar de apanhar. Só que não é apanhar de um parceiro, é apanhar da vida. E esse apanhar, depois vai virar cócegas. E pra continuar apanhando, tem que subir a pressão da surra. Aí você vai ver. Então hoje, o que acontece hoje? Hoje vai acontecer qualquer caos na minha vida. Eu olho e falo, mas só isso. Marcelo tá ali, o treinador do triatlo. Ele fala... A gente tá correndo. Fizemos 42 quilômetros e eu e ele. Inclusive, nós vamos fazer num país agora. Daqui uns dias, estamos treinando pra isso. Ele usou uma frase que eu gostaria que vocês anotassem. Porque é um drive mental muito forte. O drive mental é... Quanto pior, melhor. Essa é a teoria do caos. Quanto pior, melhor. Se seu cérebro fica puxando o tempo inteiro pra você ficar bem. Ficar bem. Não, eu tenho que... É bem-estar. Escreva a palavra bem-estar e risca ela, faz favor. Pode escrever e riscar sempre, um x. Se você ficar em busca de bem-estar, você vai evitar o caos. Se você ficar buscando bem-estar, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar cada vez mais fragilizado. Você sempre vai querer se esconder. Você sempre vai buscar o conforto. Você vai sair do palco, mano. Quem quer conforto? Eu vi uma pessoa famosa agora essa semana. Falou assim, que não aguenta mais ser criticada e que tá saindo da rede social. Eu tô pra mandar uma mensagem pro pessoal. Pelo amor de Deus. O princípio desse negócio aqui é ser criticado. Pensa que coisa terrível. Eu tenho uma indústria. Eu tenho. Eu tenho uma indústria com talvez 50 pessoas só fazendo corte de vídeo e colocando vídeo meu. Tempo inteiro. Por isso você fica vendo vídeo meu. Tempo inteiro. 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 Dependência da liberdade financeira. Sabe o que você precisa com a liberdade financeira? Você precisa de ativo. Anota o maior ativo do mundo aí. O maior ativo do mundo chama-se atenção. Não é dinheiro. Qual que é o ativo poderoso? Hoje chamou minha atenção quando eu tava assistindo a NASA do Japão. A NASA japonesa decidiu que vai fazer um elevador pra estação espacial. 400 quilômetros daqui. Eles vão fazer um elevador. Aí já deu um dor na minha cabeça. Eu falei, mano, o Japão tava caladinho. Os caras não entendem nada de espaço. O que que eles tão falando, né? Não foi lá. Só foi China, Rússia, Estados Unidos e o Elon Musk. Esses caras tão doidos. Da onde que eles tiraram? Esses caras não tem nada a ver com nada. Eles vão fazer o trem. Já tá engatilhado. 89 bilhões de dólares um elevador. Vai levar oito dias pra chegar na estação espacial. Vocês topam ir lá ou não? Se não conquistar as liberdades, não vai. Não vai trabalhar lá nem de apertar botão. Tem que alcançar a liberdade. Primeiro, geográfica. Pra poder se deslocar. Vai ter um vistinho pra você ir pra lá, né? Se você for doidão, não vai deixar você ir lá na estação. Senão você vai quebrar tudo. Você vai ter que pedir pro seu patrão oito dias de trabalho. Porque só pra subir vai ser oito. Acho que talvez vai descer em dois. Nem precisaria dessa bobeira. Porque dá pra subir em poucas horas. Só que de elevador eles vão fazer a nossa subida gradual, né? 400 quilômetros de subida. E esses caras vão fazer isso, mano. Esse é o grande lance. Isso é coisa simples de fazer. Faltam os 89 bilhões de idosos e um maluco pra testar esses caras. Pôr o trem pra subir. Mas sabe o que acontece? Vários de vocês não topariam por causa do emocional. Mas a gente fica oito dias dentro do elevador, subindo. Fala assim, só um assim. Eu não topo. Fala, eu não topo. Tédio. Tem gente que não gastaria pelo tédio. Tem gente que é claustrofóbico. Tem gente que fala, não, eu vou morrer. Todo mundo aqui vai morrer. Uma das coisas mais libertadoras que eu falo pra mim mesmo é, você vai morrer, cara. Tá tudo bem. Ah, mas se você morrer, o que vai fazer? Cara, sabe o que acontece? Eu tô preparadaço pra ver Jesus. Numa outra dimensão. Se eu morrer, acontece isso na hora. Tem um paraíso. Vai ter uns rolês todinho. Mar e vidro. Vários de vocês vão pro inferno. Vai ser da hora o rolê. Eu não, Deus me livre. É, mas vai, cara. Às vezes você não acessou os paranóis, não vai passar. Não vai conseguir ativar o negócio. Você tem que acessar o sangue de Jesus. Fazer o rolê do jeito que é. Eu não sou religioso, tá? Mas se você não fizer, o que tem que ser feito vai pagar com a sua vida. Eterna. E sabe o que acontece? Alguns não vão porque são apavorados. Tem medo. Outros não vão por causa do dinheiro. E outros não vão porque o patrão não deixa. E aí você fala. Eu vou assim. Eu tenho coragem. Eu tenho tempo. Eu só não tenho dinheiro. Conquiste as suas liberdades para fazer o que tu queres. Interessante que o São Tomás de Aquino, que é um grande teólogo católico, fala o seguinte. Ame a Deus e faça o que... Eu queria que você escrevesse aí. É um bom conselho que você pode escrever. O São Tomás de Aquino fala. Eu sempre confundo se é o São Tomás de Aquino ou o Santo Agostinho. Olha pra mim. De que é essa frase aí? Preciso redundar ela aqui. A autoria dela na minha cabeça. Anota assim, ó. Amar a Deus e fazer o que eu quiser. Por que que ele colocou esse dispositivo, esse drive mental? Ele colocou isso por uma simples fórmula. Não precisa ficar decorando a regra. Não precisa ficar perguntando se pode ou não pode. Ame a Deus. Se você amar a Deus, você ama as coisas que ele ama. Foi o Agostinho, né? Então, olha aí a autoria do Santo Agostinho. Bravo. O que que ele falou, então? Ame a Deus. E faça o que tu queres. Impossível você fazer o que você quer se você amar a Deus. Então, você vai fazer o que ele ama. Tem a ver. Então, essa pequena relação, se você ajustar ela na sua cabeça, você vai prosperar muito mais rápido. Por que que eu vou prosperar? Porque ele vai te favorecer. Fazer o que Deus te chamou vai acelerar seu tempo. Fazer o que ele te chamou vai vir um negócio chamado a favor de Deus. Você pode me pagar quantos milhões você quiser. Eu vou te explicar toda a trajetória. Como é que faz esse tanto de recurso. Como é que eu sou mordomo de um ecossistema multibilionário. Mas eu posso te falar? 90% é o favor de Deus. 10% é a minha energia. Então, Deus é injusto. Não é não. É porque eu alcancei as liberdades. Você vem com qualquer doideira espiritual pra mim. Eu tenho minha liberdade espiritual em Deus. Eu acesso o trono. Não preciso da sua opinião, não. O outro atravessa o Atlântico pra falar que Deus me deu a profecia. E eu falo, beleza, sua profecia vai ser testada agora. Eu acelero ela aqui. E aí, Deus? Deus não falou nada. Então, não tem nada com o que você tá falando. Acabou. Tem uma humildade pra ouvir qualquer pessoa. Agora, você imagina aí. Com a fama que eu tenho, um tanto de gente que não profetiza a loucura da minha vida. Não teve um único dia que eu entrei num carro de corrida Interlacos que eu não recebi umas 10 mensagens. Hoje eu sonhei que você morre nessa corrida. Por que eu tô entrando nisso? Preciso entender algo. Quanto mais você crescer, mais vai ter energia contra você. Você tem que ter uma paz pra você administrar isso. Senão você vai perder a sua liberdade. Eu aprendi que quando a gente começa a ficar rica, a gente não pode contar os treinos pros outros. Porque senão as pessoas vão ficar com inveja de nós. Aí eu fui estudar a inveja e descobri que precisa de muita gente com inveja. Porque é isso que move o mundo. Vento contrário. Você quer ter as liberdades que você veio buscar aqui hoje? Sim ou não? Você precisa de gente contra você. Para decolar um avião, vento contrário. É isso que dá sustentação no voo. Para decolar um helicóptero, eu preciso do vento? Para pousar um helicóptero, eu preciso de vento contrário. Para decolar também. E lá em cima, no voo de cruzeira, eu preciso de vento favorável. Então quem te enche o saco? Sempre vem te encher o saco só embaixo. Lembra disso. Para decolar é de baixo. Para pousar é embaixo. Tem que ter gente contra você. Mas se você fizer o que precisa ser feito, quando você subir em sua altitude, vem o vento. Talvez você nunca ouviu te falar isso, mas é uma das coisas mais impressionantes, desde quando eu virei aviador. É a sensação. As duas sensações são ótimas. Uma da desespero é a outra que você sente realmente amado por Deus. É quando você sai para ir para um lugar. Esse lugar leva duas horas e trinta e você chega em uma hora e quarenta. O que é isso? Tem uma previsão de voo. E aí o vento vira e o vento te empurra. Eu já peguei um vento de cento e vinte nós. De cauda. Sabe o que acontece? Gasta menos, chega mais rápido. E você sente realmente o favor de Deus. Fisiologicamente o impacto. Em tempo e em recurso, que gasta menos combustível. Então o avião que vai a seiscentos, ele vai a novecentos quilômetros por hora. Pode acontecer isso. Eu já fui num voo que o avião só vai a seiscentos e cinquenta. E eu estou olhando lá na velocidade. Ele está a novecentos quilômetros por hora. Como? O favor de Deus. Eu amo isso. Mas também já voei com o vento contrário. Cento e vinte nós num vento contrário é feio. Vocês já viram algum vídeo na internet que o vento estava exatamente na velocidade que o avião estava e o avião fica parado no ar? Quem nunca viu, vale a pena um dia pesquisar só para você ver essa cena. O avião, se tem cento e vinte nós de velocidade e tem um vento de cento e vinte, fisicamente ele está em zero. Ele fica só parado no ar. Aí o avião fica parado. 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 Para ele sair disso aqui, ele tem que curvar e virar a direção e ir fazendo uma descenda em espiral. Por quê? Porque o vento não deixa ele se mover. O vento anula a velocidade dele. Parece que tem alguém aqui que sente isso na vida. O vento que vem contra você, só que você é fraco demais de potência, você está na mesma pressão que o vento que está contra. Aí você fica zero a sua velocidade. E aí o que vai acontecer? Não prospera mesmo fazendo a coisa certa. Eu já tive crises mesmo de acordar cedo e falar assim, por que tem gente que faz o que eu faço e não prospera? Porque é fraco. Precisa ganhar mais potência. Anota essa palavra aí. Para romper qualquer coisa, precisa de potência. E aí E aí E aí E aí